Boa tarde, camaradas. Aqui é o primeiro vídeo que está inaugurando aqui o canal da Ágora Comunista e vamos fazer num primeiro formato, na forma de minicurso, onde teremos aqui nesses dois primeiros dias, onde eu vou fazer a mediação o camarada Filipe Lustosa que ele vai apresentar o tema, né, referente à humanização do homem, ao modo da humanização do homem, já falando ao modo de produção capitalista então iniciamos aqui hoje a programação nos dois primeiros dias com o professor Filipe Lustosa e nos demais vai também dar continuidade são e e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gordon Childe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto